Oi gente, olha lindona, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus. Tô iniciando mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês a organização, né, a arrumação e a decoraçãozinha, né, que a gente vai fazer lá no quarto das meninas. Vou colocar o tapete, os quadrinhos, vou organizar o guarda-roupa, vou compartilhar com vocês, tá? Voltou tudo novamente, né, pra quem não viu o vídeo anterior. Voltou a cama delas pro segundo quarto, né, então tava o guarda-roupa todo pra organizar. O que é meu, que acho que tá lá, tá com as roupas, então não preciso, só foi o dela mesmo, né, o delas, que a gente tirou de um quarto pro outro e teve que tirar todas as roupas de dentro. Então, agora, a avó tá em casa, a avó, a amiga, não colocou pra escola, é pra um gripadas, resfriadas, né? Aí, aproveitar e organizar tudo lá dentro. É mais ela do que eu, né, gente? Mas a gente sempre tá ali observando, ajudando também. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Já deixa bastante like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e fazer parte da família também. Vem fazer parte da minha família, um beijão e se mora pra mais um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo a 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 passo Vamos ao passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo